Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês têm pedido bastante que é roupas para homens magros, então se tu é magro aí, teve uma galera fazendo um drama lá no Instagram tipo magro, raquítico, então fica ligado nesse vídeo que você vai ver aí várias dicas para você dar uma disfarçada aí na sua magreza e vai ficar com um look sinistro então se tu curte conteúdo de moda masculina, tu tá no lugar certo se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo então bora lá, para início de conversa, cara, caimento da roupa e isso é independente se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo cara, caimento da roupa, isso é primordial e isso é um dos pontos mais, sabe, mais importantes na hora que você for lá escolher a roupa que tu vai usar cara, vê o caimento, então ela tem que estar no tamanho certo então nada de ficar usando aí roupa muito grande para tentar disfarçar a magreza, beleza? nada de ficar lá querendo usar casaco G, calça 40, não gente, não rola usa o tamanho ideal e aí a gente vai dar uma disfarçada nessa magreza aí de outras formas uma técnica que ajuda muito você dar uma ampliada aí no seu look uma ampliada no visual, né? é você usar roupa, camisas com a manga estruturada e aí pode ser camisa, pode ser casaco e aí, cara, manga estruturada, o que é isso? é o seguinte, se for um casaco, uma jaqueta, às vezes tem até, sabe, tipo uma não é uma ombreira, mas assim, ela tem uma estrutura bem durinha aqui em cima e aí, ó, muito bom isso daí mas se não for um casaco, não for uma jaqueta cara, isso pode acontecer com uma camisa é só essa costura aqui, sabe, ser uma costura mais armada uma costura mais grossa, um detalhe aqui isso aí já vai dar uma estruturada uma outra técnica é você usar um contraste alto entre a camisa e a calça isso pode ser feito da seguinte forma você tá com uma calça preta, uma camisa branca ou uma camisa laranja enfim, você tem que fazer um contraste bem alto da peça de baixo com a peça de cima você vai fazer duas linhas ali horizontais e isso vai dar uma ampliada uma outra técnica também é você usar cores claras na parte de cima você deixa as cores escuras pra parte de baixo e aí as cores claras você coloca pra cima isso vai dar uma ampliada isso amplia a parte do seu tronco uma outra coisa é você usar peças com bolsos aparentes um exemplo claro pra vocês entenderem isso que eu tô falando é uma jaqueta você tá com uma jaqueta e não tem aqueles bolsos que tem às vezes tem botão, tem uma aba aqui, sabe esse tipo de bolso, ele é ótimo então você vai usando até camisa mesmo assim tipo camiseta de malha aqueles bolsos assim, sabe, que tem um bolso só de um lado também vai causar esse efeito pode também calça calça isso é muito bom calça com bolso lateral com bolso traseiro sem ser bolso faca, sabe e aí nesse caso a gente já quer bolso com volume mesmo quanto mais detalhes você tiver nos bolsos isso vai criando camadas, sabe linhas no seu corpo e isso vai visualmente ficando maior e não fica só nos bolsos calça com rasgado rasgado no joelho ou vários rasgados enfim, tudo que vai na sua roupa ali que vai fazendo detalhes e isso é muito bom porque isso vai criando volume e visualmente às vezes o volume não é um volume, sabe de tá cheio mas é um volume visual é isso que eu tô querendo dizer várias linhas linha ali no seu joelho se tiver um rasgado na parte da coxa é outra linha ali, entendeu então a parada é você usar roupa com detalhes seguindo ainda na linha dos detalhes eu falei dos bolsos, falei da costura tem também as estampas que são ótimas aliadas pra quem tá querendo causar essa amplitude visual sabe, você bater o olho e achar que tá maior, mais largo as estampas estão aí pra te ajudar nisso daí não só as listras horizontais que todo mundo já tá, né careca de saber aí que as listras horizontais elas aumentam e tal não necessariamente elas engordam depende de onde essa listra vai tá mas no caso que agora a gente tá falando dessas listras na questão de tá na peça inteira tipo uma camisa toda listrada e quanto maior for essa listra aí mais espaçada maior você vai parecer então se você tá muito magro tá querendo, sabe parecer que tá um pouco maior pode abusar aí das estampas horizontais não só as listras horizontais você pode partir pro xadrez ele também dá uma amplitude legal aí tô mostrando aí como referência esse xadrez é essa camisa xadrez do Brando ele usou a hashtag de boa na moda só fazer um parênteses aqui se você quiser que eu use os seus looks como referência aqui no canal toda vez que você postar lá no Instagram coloca a hashtag de boa na moda que eu tô sempre dando uma olhada lá e aí né conforme for encaixando o estilo que você esteja usando lá for encaixando no vídeo que eu tô fazendo aqui eu vou tá mostrando aqui estilo esse xadrez aí do Brando que cara tá sinistro esse xadrez azul ficou muito legal e aí cara você que tá aí magro muito magro tá querendo dar uma amplitude aí no seu look no seu visual na sua silhueta pode usar um xadrez desse daí e aí é o seguinte outra estampa pra você ficar de olho você usar estampas espaçadas bem espaçadas isso dá uma amplitude visual então pode abusar também nas estampas espaçadas quanto maiores as estampas e mais espaçadas maior você vai aparecer e como eu tava falando das listras elas não só te engordam eu não vou usar a listra porque engorda não depende de onde essa listra vai tá se você tiver usando uma peça uma camisa uma jaqueta que tenha a lista na altura do ombro isso vai parecer o seu ombro ser mais largo e aí né isso aí pode ser uma opção tanto pra você que tá querendo usar looks aí pra parecer menos magro quanto pra você que tá querendo usar um look aí de repente parecer que tem um ombro maior que tem um trapézio maior e aí né tem o formato do corpo do triângulo invertido cara vai lá pode apostar nessas listras aí horizontais na altura do ombro e uma outra técnica pra quem quer disfarçar a magreza aí com as roupas são as sobreposições e aí cara o inverno e o outono são ótimos pra isso que você consegue fazer várias sobreposições aí com casaco com jaqueta ficam muito maneiras e aí cara tu pode abusar sobreposição com moletom tem um vídeo aqui no canal falando de várias dicas de looks com sobreposição eu vou deixar ele aqui em cima vai lá dar uma olhada se você aí é bem magro e tá querendo uma solução vai pra sobreposições nesse vídeo tem várias referências mas aí chegou o verão chegou a primavera as estações mais quentes você quer continuar usando as sobreposições não tem problema é só você fazer essa sobreposição com tecidos mais finos e aí você pode fazer com linho pode fazer camisa de malha cara fica muito legal você colocar sabe botar tipo duas camisas de malha mesmo e a de baixo você é uma oversize aí você pode dobrar a manga nesse vídeo que eu botei aqui em cima tem várias dicas dessas de sobreposição tanto pro inverno quanto pro verão então vá lá dar uma olhada uma coisa que é legal frisar aqui é o seguinte se você fizer a sobreposição com a camisa de baixo estampado cara isso vai ampliar bastante então uma dica que tipo um asterisco gigante sobreposição com a camisa de baixo estampada e aí vamos pra questão do braço se você tem um braço muito fino e aí você quer dar uma disfarçada vamos lá duas técnicas aqui que você pode usar a primeira é você usar camisas que tenham listras nas mangas isso vai ampliar isso aí já vai te dar uma ajuda outra dica é você dobrar a manga da camisa e aí pode ser uma camiseta dessa de malha que eu tô aqui e aí você pode só dobrar assim tá vendo você dá uma dobra e aí não precisa ser uma dobra simétrica pode ser uma dobra bem assimétrica dá uma olhada olha só como que ela dá uma ampliada no braço tá vendo dá um estilo bem legal vou até dobrar lá de cá também e aí uma outra técnica que você pode usar pra aumentar a primeira que eu falei foi essa da dobra e da listra aqui você usar mangas que tenham listras aqui a outra técnica é essa daqui é você usar pulseiras cara pode abusar de pulseira de relógio só que assim se o seu pulso for muito fino não abusa muito mas se assim no meu caso meu pulso é bem fino então eu costumo usar bastante pulseira relógio que aí dá uma disfarçada e aí se seu braço é bem fino você pode usar umas pulseiras de repente não precisa usar tantas quanto eu tô usando mas se seu braço for mais ou menos pode ir nessa técnica aqui que vai te ajudar a dar uma ampliada relógio também só não coloca muito grande ok se seu braço for vamos lá gente se seu braço for muito fino você coloca uma ou duas pulseiras o relógio também não precisa ser um relógio muito grande porque se o seu pulso for muito fino e você colocar um relógio muito grande o efeito vai ser inverso vai ficar na cara vai ressaltar mais ainda a finura do seu braço vamos pra questão das bermudas e dos shorts cara é o seguinte eu recebo vários comentários ah mas eu tenho minha perna muito fina não consigo usar essa bermuda e tal até essas às vezes a galera bota lá no instagram essa bermuda que você usa eu acho legal mas aí eu não consigo usar porque minha perna é muito fina então vamos às dicas pra você conseguir usar a bermuda cara você dobrar a bermuda isso vai fazer uma linha ali a questão dessa dobra ela faz uma linha gente é o seguinte tudo que for fazer linha no seu corpo na perna no braço no tronco tudo que for formar linhas isso vai te enlargecer então você pode até de repente alguma dica aqui que eu não esteja falando cara se você ver uma roupa que tem alguma coisa que vai fazer uma linha de repente linha de botão que não seja no caso né pra quem é magro não pode ser no sentido vertical tem que ser no sentido horizontal tudo que for fazer uma linha horizontal você pode usar que isso vai ser vai ser um ponto a seu favor então no caso no caso da bermuda de você dobrar isso aí vai fazer essa linha e vai dar sabe visualmente vai parecer que a sua perna tá um pouco não é que vai parecer que sua perna tá um pouco maior mas vai dar uma disfarçada e aí você tem que ficar atento com o caimento também não adianta você colocar uma bermuda com uma boca muito larga e aí você querer dobrar e sua perna ficar sambando ali no meio não dá você tem que colocar uma bermuda com caimento legal também não é uma bermuda apertada porque aí vai fazer o efeito inverso você vai colocar uma bermuda que esteja num caimento legal e você vai dobrar ela antes de passar para os calçados é o seguinte me dá uma moral curte esse vídeo para o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante aqui na plataforma e aí ele vai mostrar para mais gente que vai me ajudar a divulgar o canal então se essas dicas estão sendo válidas para vocês me dá uma moral e curte esse vídeo partindo para o pé é o seguinte evita ao máximo na verdade corta da sua lista todos os sapatos de bico fino não usa tipo Chelsea Boot não é uma boa opção para você estou falando da Chelsea Boot porque tem um vídeo aqui no canal sobre como usar a Chelsea Boot vai até lá dar uma olhada se você não conhece esse vídeo tem várias dicas legais na verdade se você é magro nem precisa ir lá olhar porque não dá esse tipo de bota não é interessante para você então se você curte botas vê esse outro vídeo que tem aqui de como usar botas masculinas e aí você risca a Chelsea Boot aí da sua lista porque calçados qualquer tipo de sapato que seja muito delicado delicado que eu digo é a questão do designer dele sabe que tem um bico fino não é legal para você porque vai parecer que você tem a perna mais fina porque ele vai te alongar e vai parecer que você tem a perna mais fina então tira Chelsea Boot tira todo tipo de calçado que tenha bico fino vai para os calçados que tem o bico redondo e aí você pode ir para as outras botas lá tem o Work Boot tem outras botas lá tem os tênis também que tem o bico redondo cara todos os tênis esse Adidas eu estou mostrando aqui do lado eu esqueci o nome dele agora no momento que eu estou gravando esse vídeo mas vai aparecer aqui embaixo esse Adidas é uma ótima opção para você porque ele tem o bico redondo ali a frente dele o sapato do tênis é redondo então isso vai dar uma disfarçada o tênis de cano alto também é uma ótima opção esse aí que está aparecendo do lado é o Gustavo também usou a hashtag de boa na moda não dá para ver direito mas me parece ser um Nike Force One e aí ele tem o cano alto já dá uma disfarçada aí e aí você pode ver todos os tênis aí que tem cano alto contando que ele não tem o bico fino ele tem que ter a frente dele não ir afinando tem que ir arredondando uma outra opção também são as meias de cano alto estampadas porque elas vão disfarçar aí a finura da sua canela se forem meias com listras lembra do que eu falei tudo que tiver listra vai te favorecer então se for uma meia de cano alto com listras estilo essas dadidas e tal cara pode apostar porque ela vai ali dar visualmente parecer que a sua canela não é tão fina tem vários vídeos aqui no canal com looks de meias de cano alto eu vou deixar aqui em cima uma playlist vai lá dar uma olhada aqui você vai ver várias inspirações aí fica muito legal dá para você usar tanto com tênis quanto com slider e aí eu vou deixar aqui vai lá dar uma olhada tem várias inspirações maneiras eu tentei resumir o máximo possível aqui para conseguir passar várias dicas para vocês mas se ficou alguma dúvida não pensa duas vezes antes de vir aqui nos comentários deixa a sua dúvida pode me perguntar me amarro fazer essa interação com vocês então não perde tempo vai lá deixa aqui nos comentários e se você tem uma outra dica que eu não falei aqui pode deixar aqui nos comentários também beleza? então é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau